Olá pra vocês tudinho, meu nome é Reilan Pagui Marquinhos Marcos E hoje eu vou mostrar pra vocês minha corrida de arrancada pra ver quem é o mais rápido Só que tá na cara que eu vou ganhar, só que não, eu não sei Por isso que a gente vai fazer essa corrida de arrancada, porque a gente não vai te brigar quem é o melhor Ok? Olá meus brothers, aqui é o que fala, é o Sr. Storm E tá na cara que eu vou vencer porque eu sou o melhor que ele vai perder Podem torcer pra mim, porque eu deixo vocês torcerem mesmo o que eu odeio Esmaçador assim Para mim Tudo bem, é hora de trocar, deixa eu, meu brother Só me salve, vamos começar logo a corrida e... Spatful Ai É hora de trocar esses pneus, velho chato, meu brother Vamos logo, ok? Vamos descer Tudo bem, eu só preciso saber qual o parafuso que tem que tirar Ah, eu acho que é esse Sim, descer Acho que é É, com certeza é Au, você me machucou Você tava gravando seu indecil Eu tava, por quê? Ó, eu vou dar pausa pra eu tirar os pneus Depois eu mostro com você sem rodas O quê? Gente, esse aqui é o nosso relâmpago McQueen Se é só da velha chata dela Você vai me deixar assim, sem cueca Muito bem, já vou colocar os negócios dele Novinhos Agora que tá sem rodas Eu vou colocar só as novas delas É... Spatful O que é Spatful? Eu não sei, nunca você vai saber Tudo bem, ok? Me coloca logo uma calça pra eu não ficar de cueca na câmera Gente, esse aqui é o relâmpago Marcos Que vocês sempre que iam ver desde o início do vídeo Rodas novinhas e fodas Bora começar logo essa corrida Ok, meu brother Só me salve para todos Meu nome é Caminhão E eu estou aqui para dar a largada da corrida E que eu não queria estar aqui Mas eu estou aqui Porque todos botaram em mim para dar a largada E aquele ali no fundo é o... Bibi O... Manézinho sem graça Ônibus de madeira Que vocês não estão conseguindo ver Mas no final eu mostro isso pra vocês Porque a câmera está muito embaçada Porque esse tablet é muito ruim Tudo bem Tudo bem Três Dois Dois Oh Dois 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 Opa! Au! Ai! Opa! Contestou! Um! 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 Cavalo! Vai pra próxima corrida que eu te pego que nem uma lagosta no meio do mar! Pois é, gente! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! E boa noite para todos os meus colegas que estavam assistindo esse vídeo! E bye bye!